Olá campeões, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, não te esqueças de subscrever o canal e dar um gosto no vídeo. Essa tua ajuda é imprescindível. Portanto, se queres contribuir, junta-te à família do Mercado Transferências à Lupa com a tua subscrição. Vamos então ao novo vídeo que está fantástico. Diverte e roda genérico. A imprensa francesa avançou que o Futebol Clube do Porto é um dos clubes interessados no concurso de Didier Lamquel-Zé, médio ofensivo que está contratualmente ligado aos belgas do Antuérpia até 2023, depois de ter renovado em outubro do ano passado. Também o jovem central, Hubert Mubui Muamba. Capitão da equipa de sub-17 do Paris Saint-Germain, é dado esta sexta-feira em França como alvo do Futebol Clube do Porto. Segundo escreve o da equipe, o clube portista segue há largas semanas o poderoso defesa, que mede 1,91m e pesa 93kg. O jogador tem apenas mais um ano de contrato com o clube parisiense e não fecha qualquer porta neste momento. Além do central, também outro jovem tem sido apontado à órbita azul e branca. Trata-se de Ivan Martos, defesa esquerda de 22 anos, do Almeria, terceiro classificado na 2ª Liga Espanhola. O jovem é natural da região da Catalunha. Causou boa impressão entre os observadores do Futebol Clube do Porto, o que motivou o seu acompanhamento contínuo. Trata-se de um defesa esquerda de boa estampa física, com 1,82m e que já atuou também pontualmente como defesa central. Esta época, até à atual interrupção competitiva, é o primeiro jogador da sua equipa com mais encontros disputados e o segundo com mais minutos acumulados. Quanto ao universo leonino, o nome de Marcos Acunha continua a dar que falar em Itália. Depois de, no mês de janeiro, ter sido apontado como alegado alvo do Inter de Milão e Nápoles, o jogador do Sporting surge agora como estando na lista de reforços da Roma. A informação foi adiantada pelo portal italiano Tutomercato, que garante que o internacional argentino é um dos nomes que agrada à equipa orientada pelo treinador português Paulo Fonseca para assegurar a sucessão de Alexander Kolarov. Segundo as últimas informações veiculadas pela imprensa esportiva portuguesa, a direção liderada por Frederico Varandas não se iria opor a uma eventual venda do canhoto por uma verba próxima dos 20 milhões de euros. Depois de Bruno, história maior da lista de vendas da administração da Sporting SAD para o Manchester United, a troco no mínimo de 55 milhões de euros, eis que outro Fernandes, agora Rodrigo, está a despertar curiosidade nos campeonatos ingleses, não por já ter mostrado muito, mas pela oportunidade de negócio que pode proporcionar. Segundo o jornal O Jogo, o médio defensivo completou 19 anos em março último, foi protagonista de alguns contactos de emblemas britânicos, que através da empresa que o representa, a Gestifood de Jorge Mendes, perguntaram em condições que podia o Internacional Sub-19 rumar a outras paragens. Quanto a possíveis reforços, o Sporting está no mercado por um lateral esquerdo, um lateral direito e um avançado. Estas foram as lacunas no plantel, tetadas, até esta altura, pelo treinador Rubén Amorim. E face à possível saída de Acunha no final da época, como acabámos de ver, o diretor desportivo Hugo Viana colocou-se em campo para a contratação de um esquerdino. E há dois alvos já referenciados, Nuno Sequeira, lateral do Sporting de Braga, com quem Amorim já trabalhou no Clube Milhoto, e Michael Karbovnik, jovem lateral polaco, 19 anos, do Légia de Varsóvia. Este tem sido um caso que temos acompanhado aqui de perto e sabemos que os Leões têm forte concorrência. Karbovnik já teve abordagens de Barcelona, Tottenham, Clube de Blues e PSV Eindhoven. Recentemente, o atleta fez saber que o seu sonho de carreira é chegar ao campeonato alemão ou italiano, não excluindo, no entanto, a possibilidade de jogar noutro país. No que diz respeito ao lateral direito, os responsáveis leoninos não ficaram satisfeitos com o rendimento irregular de Rosier e, apesar de ter contrato até 2024, o jovem francês deverá sair, faltando de alguém para concorrer com o Macedónio Ristovski. E de Itália tem surgido o interesse em alguns dos futbolistas do Sporting. A Roma de Palfonseca anda em cima de Acunha, como já vimos, o Nápoles não larga a Vendel e o Milan prepara uma proposta pelo guarda-redes Luís Maximiano. Já no outro lado da segunda circular, depois dos rumores que apontam o interesse do Newcastle em Odisseias Vlacodimus, surge outro nome para reforçar a baliza encarnada a médio-longo prazo. Falo de Anatoly Trubin, guarda-redes do Shakhtar Donetsk, de apenas 18 anos, que está a ser apontado ao Benfica. De acordo com o portal Sports Analytic, os encarnados estarão muito interessados no internacional pelas várias camadas jovens da Ucrânia. E para além disso, haveria a abertura do Shakhtar para negociar por uma verba em torno dos 4 milhões de euros. Mas segundo o jornal Record, apesar de Trubin não ser desconhecido na luz, o Shakhtar Donetsk não está disposto a negociar o Kipar por valores abaixo dos 30 milhões de euros, até por considera-lo uma grande aposta para o futuro da baliza do clube. O José Boto foi responsável pela prospeção das águias na Europa e é hoje o diretor desportivo do Shakhtar. Na luz, diga-se, a fase é de contenção no mercado e ninguém poderia investir em força, muito menos no reforço da baliza, onde as águias também já têm dois jovens, Zloblin e Miles Villar. Emprestado pelo Vila Real ao Betis, até ao final da presente temporada, Alfonso Pedraza foi assunto na imprensa espanhola pelo facto de a sua contratação estar a ser, alegadamente, disputada por Futebol Clube do Porto e Benfica. Após a sua chegada ao Benito Villamarín, o lateral esquerdo de 24 anos, participou num total de 12 jogos até à data, mas sem cumprir em pleno com as expectativas, pelo que os andaluzes recusam pagar a cláusula de opção de compra que ronda os 14 milhões de euros. E caso tal não venha a suceder, Alfonso Pedraza terá de regressar ao Vila Real no final da presente temporada, ficando o clube com uma situação delicada em mãos, uma vez que o contrato do Canhoto termina já em junho de 2021. Outra opção no radar encarnado era o lateral direito Emerson, 21 anos, e que se encontra emprestado pelo Barcelona ao Betis, mas fonte oficial do clube já desmentiu o interesse dos encarnados. E os rumores para o ex-central da defesa não acabam por aqui, porque segundo a porou o Correio da Manhã, o Benfica juntou-se ao Sporting no rastro do ex-leão Rubén Semedo. A contratação da defesa central do Olimpiaco está nas cogitações dos responsáveis da SAD do Benfica para a próxima temporada. O mesmo jornal adianta que o empresário do jogador Ulisses Santos e o clube grego, treinado por Pedro Martins, estão a par do interesse dos encarnados. E o negócio tem pernas para andar, porque o Olimpiaco os pede 10 milhões de euros, mas as águias acreditam que poderão chegar a um acordo por valores inferiores, sendo ainda possível colocar o empréstimo de jogadores no negócio. Pela Alemanha, o jornal alemão The Build adianta que o Friburgo terá aceitado o pedido de Robin Koch para ser transferido no final da presente temporada. O jogador tem contrato até 2021, pelo que o Friburgo se arriscaria a perdê-lo a custo zero no verão do próximo ano. O defesa central alemão de 23 anos está há algum tempo na agenda do Benfica e adianta aquela publicação que o clube alemão estará disposto a abrir mão de Koch por 10 milhões de euros. Também o Barcelona está no mercado à procura de um central e, como nós já vimos e sabemos muito bem, Rubén Díaz agrada aos Blaugrana. Os catalães poderiam tentar inclusivamente o negócio do Benfica, envolvendo Emerson, por exemplo, mas, segundo o Jornal Record, não vão avançar pelo central português em virtude das exigências financeiras da SAD, liderada por Luís Filipe Vieira. O campeão espanhol avaliou o jogador em 30 a 35 milhões de euros e, por essa verba, o Benfica não abre mão do internacional português. Rubén Díaz, de 22 anos, renovou o contrato pelas águias em novembro passado e está vinculado até 2024 e ainda blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Lucas Paquetá, jogador que milita no AC Milan, surge novamente associado ao interesse do Clube da Luz por parte da imprensa italiana, uma operação que, no entanto, se afigura bastante complexa. O portal italiano Calcio Mercato escreve que o conjunto Rossoneri, que comprou o jovem promesso ao Flamengo há menos de ano e meio, por perto de 40 milhões de euros, continua a acreditar que este ainda poderá vir a cumprir o potencial que lhe é reconhecido. Na aquisição de Lucas Paquetá, tendo já posto em cima da mesa um empréstimo de duas temporadas com a opção de compra obrigatória de 30 milhões. Uma oferta que não agrada ao Milan, que pretende que a cedência seja apenas de uma época. O mexicano Sebastián Córdoba já foi várias vezes apontado ao Clube da Luz, mas as mais recentes informações colocam o médio no rardado de outros emblemas. O Ajax é considerado o grande favorito segundo a ESPN, estando na frente de Betis, Manchester United, Sevilha e, claro, das Águias. Observando agora o mercado internacional, Walter está muito perto de regressar à elite do futebol brasileiro. Após ano e meio, afastado do mundo profissional, devido a um controle antidoping positivo em dezembro de 2018, o avançado assinou um acordo com o Atlético Paranaense. O Furacão e o Atletas fecharam um contrato de três meses, valido até 6 de Agosto deste ano. Uma vez que Walter só pode voltar aos relevados a 5 de Julho, data em que termina a suspensão, ele terá assim um mês para ser avaliado pelo Clube. O argentino Nicolas Tagliafico terá sido oferecido ao Paris Saint-Germain, que neste mercado de verão procura reforçar o lado esquerdo da defesa. Ainda assim, segundo o Futomercato, Leonardo não se mostrou muito interessado no jogador do Ajax, uma vez que mantém Alex Telles como prioritário. Recorde-se, os parisienses terão colocado uma proposta em cima da mesa dos dragões, na ordem dos 25 milhões de euros. O futebolista internacional alemão Lukasz Klostermann prolongou o contrato com o Leipzig até 2024. Informou o terceiro classificado a Liga Alemã. As negociações decorrem neste momento no Rio de Janeiro, mas o facto do técnico não ter mais propostas em mãos deve facilitar a extensão de JJ nos rubros negros. José Mourinho pretende trazer Pierre-Emile Heuberg para o Tottenham, adiante ao diário The Telegraph. Brighton, Celtic e Glasgow Rangers estão entre os clubes interessados a ensinar com o avançado Clermont Adriane Grebic. Shane Dyche deu a entender que procura um novo desafio longe do Burnley, relata ao Daily Mirror. O técnico dos Clarets tem sido associado ao cargo do treinador de Aston Villa e Crystal Palace. Son Young Min já terminou o serviço militar e obrigatório coreano, ficando classificado no top 5 dentro de 157 candidatos. Romará na próxima semana para a Inglaterra. Relata ao Mundo Deportivo que o Atlético Madrid pensa na contratação do Luís Soares, não o avançado do Barcelona, mas o homónimo do Saragossa de 22 anos. Mauro Icardi, avançado do Inter, é o substituto eleito por Mikel Erteta, caso se confirme a saída de Aubameyang. Os eternos rivais de Manchester rivalizam-se pela contratação do jovem do Swansea Joe Roden. O Atlético Madrid é o mais recente interessado em Alexandre Lacazette. Diego Simone é um confesso admirador do francês e gostaria de o trazer para o Vanda Metropolitano. O jovem do Barça, Marco Rurado, de apenas 16 anos, recusou uma oferta de contrato profissional com o clube espanhol. O lateral direito suspeita-se que já tenha assinado um pré-acordo com o Manchester United. sentido. E cá está campeões, mais um vídeo do MTL partilhado convosco. Espero que tenhas estado à altura das tuas expectativas e caso a resposta seja SIIIIII! Já sabes, dá um clique no botão subscrever e aciona as notificações para os vídeos chegarem bem quentinhos à tua caixa de entrada no YouTube. Boa noite.